Boa noite amigos e amigas do programa no Mundo da Bola. A partir de agora vamos juntos ao vivo até às 10 da noite aqui pela TV Brasil. O Atlético Mineiro vence de virado Cuiabá e abre 11 pontos de vantagem na liderança. Agora sobre o Fortaleza que é o novo segundo colocado. Na Série B Coritiba e Botafogo estão praticamente classificados garantindo o acesso para a primeira divisão. Copa do Brasil define os finalistas no meio de semana e tivemos os primeiros jogos das semifinais da Série D, do Brasileirão da Série D. Participam conosco do programa de hoje aqui no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro. Ele que é repórter e também é comentarista aqui da TV Brasil e da Rádio Nacional o Maurício Costa. Conosco também o comentarista titular do programa Márcio Guedes e participando com a gente mais uma vez de forma virtual você tem os dois aí no nosso vídeo wall. O Orlando Augusto do lado esquerdo da sua tela falando lá de Belo Horizonte e o Luiz Adhemar de São Paulo integrante da equipe de esportes aqui da EBC. Nas Libras boa noite ao Eduardo da Silva e também ao Ítalo Cavalcante que participam conosco aqui no intérprete de quem está conosco agora é o Ítalo Cavalcante que está com a gente. Daqui a pouco o Eduardo da Silva aparece para levar até vocês da comunidade surda o que falamos aqui no nosso No Mundo da Bola. São nove milhões de pessoas atingidas pela interpretação de Libras que a TV Brasil disponibiliza para você. Bom, no ano passado eu entrevistei o Roberto Dinamite para a série No Álbum da Bola e perguntei a ele sobre ter uma estátua em São Januário. Vamos ver a resposta do Dinamite. Não enxergo isso como tipo uma prioridade. Pelo amor de Deus, não é isso. Aonde eu vou, em qualquer parte do Brasil, em qualquer lugar do Brasil, eu sou tratado com o maior carinho, o maior respeito. Isso para mim não tem preço. Se tivesse uma estátua seria legal? Seria ótimo, maravilhoso, mas não tem. Vida que segue. Bom, aí a vida seguiu e o Vasco esta semana anunciou então, teve a iniciativa de construir uma estátua em São Januário. A nossa pesquisa de hoje é a seguinte. Como deve ser a estátua de Roberto Dinamite? Comemorando um gol, dando um lençol no adversário ou batendo uma falta, chutando a gol, enfim. Você participa em facebook.com.br TV Brasil e também no nosso WhatsApp que é 21-971-489270. E de imediato, nossa primeira participação de fora do estúdio. Tenho certeza que o Márcio Guedes vai adorar. Boa noite, Fernanda Abreu. Boa noite, Bocage. Boa noite a todo mundo que está assistindo no Mundo da Bola. Aqui é Fernanda Abreu e eu também estou nessa enquete para saber qual a imagem mais bacana para a estátua do nosso querido Roberto Dinamite. Na minha opinião, eu adoraria ver uma estátua do nosso grande e eterno ídolo Roberto comemorando um gol. É isso aí. Saudações vascaínas. Obrigado, Fernanda Abreu. Primeiro voto então do Roberto comemorando. Orlando Augusto, boa noite. E para você, como seria essa estátua? Um abraço, minha gente. Claro que é comemorando um gol. Tem coisa mais bonita do que ver um jogador após fazer o seu gol e comemorar com a torcida, se der. Fantástico. Então é comemorando um gol para o Roberto Dinamite. Muito bem, então. Dois votos para comemorando um gol. Vamos ver aqui no nosso WhatsApp. Já temos várias manifestações. Vou puxar lá para baixo, porque o pessoal está participando desde cedinho, né? O Edio do Rio de Janeiro diz que é chutando a gol. O Eliseu de Oeiras. Sabe onde ficou Oeiras? Oeiras? Pernambuco, não. Errou. Fica no Pará. Ele acha que é também comemorando um gol. E lá do Japão, o Zico também participa. Boa noite, Zico. Grande Bocage, um grande abraço para você. Olha, é um prazer grande, né? E fico feliz pela homenagem que a torcida do Vasco está fazendo ao Bob, mais do que merecida. Um cara espetacular, um grande amigo que eu fiz no futebol. Antes das rivalidades, está o respeito sempre. E fico feliz, né? De ver ele ser homenageado, né? Com uma estátua. E lógico, eu sempre gostei de estátuas e movimentos de futebol, do jogo, né? Que marca bastante. Então, uma comemoração, um drible, um movimento de um chute. Eu acho que é sempre muito legal. Então, às vezes, o movimento é sempre mais difícil, né? Então, se pudesse aquele movimento do balãozinho dele em cima do Osmar que ficou marcado, seria o ideal, né? Um grande abraço, tudo de bom. E parabéns, Roberto. Você merece. O Márcio Guedes disse gostou, não da opinião do Zico. Detestei. Detestou. Já antecipou. Boa noite, Antônio Marcelo Silva, comemorando um gol. Ele fala de Carmópolis, aqui pelo Facebook. O Paulo Henrique Soares chutando a gol. Abraço para todos no bairro Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Luiz Ademar, boa noite. E para você? Bom, primeiro eu quero parabenizar a diretoria do Vasco, né? Que homenagem sensacional. Roberto Merece, ídolo, craque, grande jogador da história do futebol brasileiro. E, claro, eu também vou querer comemorando o gol. Acho que eu lembro muito do Dinamite, quando ele voltou para o Vasco, que fez cinco a gols contra o Corinthians, aquela festa, aquelas comemorações. Então, para mim, é o Dinamite comemorando o gol. Muito bem. Mais um voto para a comemoração. Três a um, por enquanto. Só o Zico votou no lençol. E o que acha o Tita? Boa noite, Tita. Fala, Bocagem. Tudo bom, irmãozinho? Tudo legal? Pô, obrigado aí, pô, pelo convite, né? De poder participar dessa enquete, né? O que que eu prefiro? Não, na verdade, eu prefiro o Roberto comemorando o gol. Eu que tive a honra de jogar ao seu lado, na seleção, no Vasco da Gama, principalmente. Fomos campeões juntos, né? Ele que dominou aquela bola no peito e rolou para mim, assim, fazer aquele gol de 1 a 0 no título de 87. E não tenho dúvida, tem que ser ele comemorando o gol, porque ele fez muitos gols. Ele é o maior artilheiro da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa homenagem já deveria ter sido feita há muito tempo, porque ele é merecedor por isso. Ele fez por onde. E eu estou muito feliz e muito satisfeito de poder acompanhar essa homenagem a ele. Ele é muito merecedor, porque ele foi um grande jogador, um dos maiores da história do Vasco, grande companheiro e tremendo ser humano. Valeu? Grande abraço a todos vocês aí. Valeu, Tito. Obrigado. A Cecília de Higuaí, na Bahia, diz que é chutando a gol o Edivaldo de São Luís. Ah, ele torna entre duas opções. Aí ele não vale entre duas opções, entre o lençol e o chutando a gol. Não vale. Voto não computado. Ramon de São João de Meriti. Eu gosto dele chutando a gol bem forte. O César do Rio de Janeiro comemorando. Maurício Costa. Boa noite. Boa noite, Bocage. Eu tinha a ideia igual a do Zico, dele no balão, no jogo contra o Botafogo, e principalmente ele fazendo o voleio. Só que o Roberto não foi um jogador, um artilheiro de uma partida contra o Botafogo, apesar de ser o gol mais famoso dele. O Roberto foi o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, da história do Campeonato Carioca, o maior artilheiro dos clássicos, entre Vasco e Flamengo, Vasco e Botafogo, Vasco e Fluminense, o maior artilheiro de São Januário e o maior artilheiro do Vasco. Então, nada mais justo do que fazer uma estátua com ele comemorando. Eu gostei bastante da arte ali, daquela estátua dele comemorando. Essa arte, inclusive, eu queria agradecer ao pessoal da arte aqui da TV Brasil, que ficou fantástica. E eu até falei, vou encaminhar para o Vasco, porque ficou bacana. Ficou bonita a arte dele comemorando, então eu voto na dele comemorando. Ah, e sobre a comemoração, eu perguntei ao Roberto, como você prefere? Com um braço só ou com os dois erguidos? E aí o Roberto lembrou que ele erguia um braço, mas quando se aproximava da torcida, ele erguia os dois. E aí, por isso, a nossa arte foi com os dois braços erguidos. Voto do Maurício, então, na comemoração. Pedrinho Vicençotti. Boa noite, Pedrinho. Pensando de como, sobre a enquete, eu me lembro de, nos treinamentos, acompanhar o Roberto treinando, normalmente contra o Acácio, o grande goleiro do Vasco da Gama. E eu chegava a ver o Roberto bater, tipo assim, dez faltas seguidas e fazer os dez gols. Mesmo o Acácio conhecendo muito bem o Roberto, e ele não conseguia chegar. Era impressionante. Então, eu escolho, nessa enquete, o Roberto Dinamite numa cobrança de falta. Merecidamente. Parabéns aí para essa iniciativa, homenageando um grande hino como o Roberto Dinamite para se juntar ao Romário. São dois merecedores de uma estátua. E gostaria de incluir também no futuro Edmundo, que também mereceria. Um abraço a todos. Fica a dica aí para o Vasco. Bom, eu vou dar meu voto. Eu acho também que tem que ser chutando, porque, afinal de contas, ele é o Dinamite. E o apelido Dinamite vem do chute forte que ele tinha. Então, o meu voto computado fica chutando a gol. O Daniel de Viçosa, do Ceará, acha que é o Lençol. A Rejane, do Rio de Janeiro, comemorando um gol. Wagner Louveira, de São Paulo. O Lençol emblemático contra o Botafogo. E falando em Botafogo, esse você vai gostar. Esse você vai gostar. Paulo Sérgio, boa noite. Fala, Bocage, amigos. Aqui quem fala é Paulo Sérgio. A propósito da estátua do Roberto Dinamite, eu tenho a minha sugestão. Já que o Roberto Dinamite dominava muito bem os fundamentos de chute, principalmente batendo falta, batendo pênalti, chutando de fora da área, a minha sugestão é justamente essa. A estátua dele chutando. Acho que vai ser mais do que merecido. Apesar que se pudesse, eu até colocaria, de repente, junto, uma defesa do Paulo Sérgio nas bolas chutadas pelo Roberto. Brincadeiras à parte, acho que a homenagem é muito mais do que merecida para o Roberto Dinamite, grande astro do futebol brasileiro e do Vasco da Gama. Beleza? Fica aí a minha sugestão. Grande abraço a todos. Valeu, Paulo Sérgio. Prazer revê-lo. Você que está em vitória há muitos anos, brilhando aí também nos canais de TV. Márcio Guedes. Boa noite. Boa noite. Boa noite só para você não vale. Você tem que ter uma perguntinha básica aqui. O Henrique é torcedor do Flamengo, mas acho que o gol do Roberto, a estátua do Roberto tem de ser ele comemorando, é o momento sublime do futebol. Ele fala de Indiaroba. Essa está difícil, hein? Essa foi guardada para você. Indiaroba, Piauí? Piauí. Orlando Augusto, você já deixou alguma paixão em Indiaroba? Ah, quem sou eu, cara? Jamé. Jamais. Conhece Indiaroba? Sabe onde fica? Nem ouvi falar. É, vai ouvir agora. Luiz Adhemar, quer votar? Parar. Parar. Errou também. Maurício. Goiás. Goiás. Todos erraram 4 a 0 para o apresentador. Fica no Sergipe. Valeu, Henrique. Boa noite para você. Boa noite. Então, Márcio Guedes. Antes de mais nada, quero dizer que é justíssima uma homenagem, uma ideia maravilhosa. Sempre bom que as pessoas sejam homenageadas em vida, e não depois que se vão. E o Roberto era de um tempo em que se fazia gol de falta no futebol brasileiro. Não um de vez em quando, mas todo jogo quase tinha um gol de falta. Se desaprendeu de bater faltas no Brasil, muito por conta também da melhor postura dos goleiros, dos treinamentos todos, etc. Então, eu tenho saudade desse tempo de gol de falta. Eu vou para a parte plástica, que é a comemoração. Até foi uma boa ideia com os dois braços, porque fica lindo isso aí. Lembra um pouco o Pelé, evidentemente. Agora, eu acho também que isso de lembrar o chute dele, mas aí todo jogador faz gol chutando. Não acho nada que iria caracterizar o Roberto. Então, acho que, do seu ponto de vista de beleza, é o Roberto comemorando com os dois braços. Agora, que se coloque essa estátua, não num local meio escondido, um local aberto, mas que seja preservado. Porque estátua no Brasil, sabe como é que é, né? Vira local de preferência de povo. Eu me lembro a estátua do Garrincha, quando foi colocada no Maracanã, colocaram do lado da torcida do Flamengo. E era um desrespeito. A estátua, o torcedor do Flamengo chegava e batia na estátua, a estátua às vezes era derrubada. Tem uns pombos, passarinhos que gostam de ficar lá, tem uns depredadores, tem várias estátuas bacanas no Rio, todas elas depredadas, sujas, que o poder público não limpa. Então, tem que ser um local em que o Roberto seja preservado. Pois é, só até a título de informação, você que não é do Rio de Janeiro, o Zico tem duas estátuas no Rio de Janeiro. Uma na sede da Gávea, em que ele está comemorando um gol. E uma que fica no Ninho do Urubu e que ele está dando um voleio. Então, são duas opções. Fala, Maurício. Só para não deixar passar, a ideia foi da diretoria do Vasco, mas quem bancou a estátua foi a torcida do Vasco. Para variar a torcida do Vasco, fazendo quase tudo com o time. Então, foi feita uma vaquinha e em menos de cinco horas a torcida do Vasco foi lá e pagou a estátua do Rubinho. A vaquinha que chama... Crowdfunding. Isso. Crowdfunding. Isso aí vai dar filhote, porque o Botafogo está pensando também em fazer homenagem ao Garrincha agora. Isso, outros clubes vão seguir esse mesmo caminho. Pois é. No segundo bloco, tem mais opiniões, inclusive do Roberto Dinamite. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o Dinamite. Ah, e por último, chegou aqui o Beto de São Lourenço, famoso Beto de São Lourenço. O Dinamite já fez pré-temporada aqui na minha cidade e ele vota no Dinamite chutando a gol. Valeu, Beto. Grande abraço para você. A gente vai encerrando a pesquisa por enquanto. Como deve ser a estátua do Roberto Dinamite? A gente comemorando um gol, dando um lençol no adversário ou batendo uma falta, facebook.com.br e o nosso WhatsApp é o 21 971489270. Onde a gente vai ver? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.